Fala rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Augusta e estou aqui com mais um vídeo Hoje! Rapaziada, hoje vai ser um vídeo, como vocês já viram aí no título, né? 24 horas comendo coisas vezes, é isso mesmo, como vocês já viram aí, né? E esse vídeo basicamente, toda hora que eu for gravar, eu vou estar comendo o quê? Coisa Veja! Hoje! Rapaziada, tudo que tiver de veja aqui em casa, que for comestível, eu vou estar pegando pra comer, né? Como vocês vão ver no vídeo. E rapaziada, esse vai ser um vídeo de 24 horas, como vocês gostam bastante desse tipo de vídeo, né? Vocês gostam bastante. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like aí pra eu estar entendendo que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, beleza? E tá trazendo mais vezes aqui no canal. E rapaziada, sem mais delongas, bora pro vídeo! Uh! Voltei aqui, rapaziada, e agora vai comer a primeira comida. Ixi! Tô mostrando aqui. Como vocês já viram aí, é um biscoito bom aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui. E agora vamos comer ele. Vou abrir aqui, né? Pera aí, rapidinho. Tinha uma rapaziada, já abri ele aqui, ó. Mostra pra vocês aqui, ó. Aí, tá aberto, ó. Vou pegar um aqui agora e vou comer. Rapaziada, eu já comi aqui uns 4 biscoitos. Mas eu não vou poder mostrar ele todo vazio, porque eu não vou comer ele todo hoje. E rapaziada, não sei se vocês perceberam aí, mas eu fiquei uns 4 dias sem postar vídeo. Foi por conta da minha internet. Eu tive um problema com a internet, que ela caiu na sexta de noite, caiu na sexta. Aí eu tinha vindo pra postar sábado, eu não pude postar. Fiquei sexta, sábado, domingo e segunda sem net. Ela só veio voltar de noite, que o técnico veio consertar e voltou. Então foi por isso que eu fiquei sem postar vídeo aí, pra quem percebeu. E quem não percebeu, tá normal. Voltei aqui, rapaziada. E dessa vez pra comer um alimento que eu acho que vai ser bem difícil isso aqui e bem triste também. Rapaziada, tá preocupado, hein? Será que o que vai acontecer quando eu comer? Vou mostrar pra vocês aqui. É bem inusitado isso aqui, hein? Inusitado demais. Ó! Uma banana, cara. Uma banana verde. Onde é que eu tô com a cabeça, rapaziada? Isso aqui vai dar uma dor de barriga. Vamos descascar aqui, né? Que deve ficar horrível. Mas tudo bem. Vamos descascar aqui pra gente comer. Eu tava cortando aqui, rapaziada. E eu cheguei à conclusão de que realmente não dá pra comer isso aqui, não, velho. Sério mesmo. Eu tava cortando aqui e olha pra aqui. Olha isso, velho. Não dá pra comer isso, definitivamente. Mas, nós é doido, né? Mas come. Caraca, essa aqui não vai cair bem não, hein, rapaziada. Um. Um. Dois. Três. Um. Que negócio ruim, rapaziada. Já joguei fora ali e fui cuspir, né? Que negócio ruim, velho. Sério mesmo. É ruim demais. É ruim demais. Nunca mais come esse negócio. É muito ruim, velho. É muito ruim mesmo. Você tá doido? Eu faço isso porque é pra vocês, né? Mas é muito ruim. Não recomendo não, viu? E a última coisa que eu vou comer, rapaziada, mas é uma menos importante, é... Uma bala! Isso mesmo. Ice Keys aqui, ó. Ice Keys de... Deixa eu ver. Melão. Isso aí, melão. Vocês tão vendo aqui que ela é amarela e verde, né? Então, tá valendo, né? Isso aí, rapaziada. Isso aí. Vamos comer aqui agora. Eu já comi aqui, rapaziada. Eu tava vendo a embalagem. Tá escrito aqui, ó. Olha aqui o que tá escrito. Tentação. Vê se vocês conseguem ver aí. Ixi, não tá focando. Foca, câmera. Ah, não vai dar pra mostrar, não. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá escrito tentação aqui, ó. Mas a câmera não foca. Ah, desiste. Não foca, não. Tá escrito tentação, rapaziada. Essa bala é boa, hein? A Esquisa é sempre boa. Todas são boas. Boas. Tem tantos tipos. E esse foi o vídeo, rapaziada, de 24 horas comendo coisas verdes. Bora deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou e ainda não deixou o like, já vai deixando aí. Se inscreve no canal se é novo. Ativa o sininho. E compartilha o vídeo por geral. Valeu. É nóis. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí